E aí Clashers, beleza? Bruna Clash na área, mais um vídeo pra vocês E vocês viram que foram lançadas Duas novas cartas, que ainda não tá no jogo Mas eu já tô testando aqui E galera, bola de neve e também porcos reais Já estão na próxima atualização Rapaziada que tá bem perto Bem perto, então não perde nada E como eu disse, novos vídeos virão Este vídeo você vai conhecer tudo Sobre a bola de neve Como será que ela reage E como você se defende utilizando elas Fica ligado e logo mais Tem mais um vídeo, quem sabe, de porcos reais Tamo junto e fica com o vídeo Música 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 Agora é pista Presença na lista Capa de revista Entrevista Conquista E adiça As medidas Que tão arrependida Eu tô tirando onda Pique vida me dicam Vão querer me julgar Vão querer me agravar Vão querer me agravar